Olá pessoal, hoje nós estamos aqui no Bacó Repórter pra tentar ensinar a Karol a dirigir. Não sei se vamos conseguir, eu não sei se eu sei ensinar alguém a dirigir. Eu vou descobrir isso hoje também. Talvez a gente grave alguns acidentes aqui. Karol, então qual a primeira coisa que a gente faz quando entra no carro? Bota o cinto. Muito bem. Eu tô com o cinto, ó. Não sei se vocês vão ver, mas eu tô com o cinto. Aquele cinto de bebê que fica no mundo. Agora sim vai ser foda a coisa, André. A primeira coisa que a gente faz quando vai entrar no carro, o que que é? Dota um cinto. Não. Você pode ajustar um pouco o banco porque você tá com o joelho muito perto do volante. Vai ser um pouquinho pra trás. Esmaga a Karol. Eu acho que eu podia ser um bom instrutor de autoescola, né? Não. Não gostei. Agora você vai lentamente e começar a tirar o pé da embreagem. Tá. E o carro vai andar. Sozinho? Sem segurar o acelerador? Ah! Meu Deus! E agora você tirou tudo e só controlar no acelerador e não pode passar de vídeo por hora que nós estamos só na primeira. O que acontece se não passar de vídeo por hora? O carro explode? Explode. Não. E aí é só dirigir. Não precisa... É só dar uma encostadinha no acelerador. Talvez nem precisa. Meu Deus. E a marcha só mexe com o reage pesado. O copo vai andar agora? 1, né? Não. Porque tá com o freio de mão puxada. E seu ponto morto? É. Tá. Agora você pode ficar com o pé e liga a chave. Ó, o lugar mais seguro agora é ficar dentro do carro, né? Porque se ficar fora é um atropel. Olha, acho que pra primeira experiência assim até que foi bom. É? Só foi uma curvinha. Aí agora você engata a primeira. Sem tirar o pé lá. O carro não vai fazer nada ainda, né? Agora você coiseia aqui o freio de mão. Ele vai fazer alguma coisa? Talvez ele vá pra trás. Você precisa do freio. E o freio é qual mesmo? O meio. O meio? É. Sério? Sério. É o botão de trás do volante. O lugar mais seguro pra ficar no momento dentro do carro. Pra ficar fora é atropelado. É. Eu tô com medo de ficar dentro do carro também. Segurou o freio. Agora você vai soltando de leve a embreagem. E daí já deixa pra encostadinho no acelerador. Só encostadinho em cima. Mas eu não vou usar o freio agora. Não. Quando você soltar a embreagem ele vai pra frente. Ele não vai pra frente. Pra você poder parar o carro e o carro não morrer. Você pisa primeiro na embreagem no freio. Ao mesmo tempo. Pisa na embreagem até o fundo e pisa no freio. Foi muito rápido. Até o microfone caiu. Mas olha. Não morreu. Já é uma boa coisa. Agora pra você arrancar de volta. Você só tira o pé do freio e vai tirando o pé da embreagem de volta. Então o freio inteiro. Tira o pé devagar. É. Morreu. Parabéns. Só a primeira morrida. Olha na segunda vez que fui arrancar o carro aí. Agora você tira tudo isso e leva. Cuidado. Tem o freio, tá? Tá. Meu Deus. É só encostar o pé no acelerador. Não precisa pisar até o fundo. Não chegamos nesse milho. Tem um cara acelerando aqui. Não chegamos nesse nível ainda. Imagina quando for estacionar em Curitiba. É. Quero ver quando você for fazer baliza. Quando você for fazer ré. Tá. Agora eu solto o freio. Vai soltando a embreagem do pé esquerdo devagar. Mas é que eu tô com o freio apertado agora. Tá. Mas primeiro você vai soltando a embreagem bem lentamente. Quando o carro começar a ficar meio preso assim. Você vai mudar o pé do freio pro acelerador. André, você tá tremendo aí. Por quê? Vamos se foder, hein? Vamos se foder, hein? Porque... Cuidado que aqui tem uma descida. A gente vai parar no tanque, ó. Não, Carol, não. Ai, pare. Que som. Carol, para com isso, Carol. Sério. Vira pro outro lado, Carol. Não é tão fácil que nem o Mario Kart, né? Não gosto nem da Kombã. Tem devagar. Pode colocar o pé no acelerador. Não, tá acelerando é mais. Gostei. Tá, só deixa encostadinho assim. Agora vai tirando o pé da embreagem e vai. Conseguiu morrer mais rápido que a Carol. Parabéns. Para, 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 para. André desesperado ali atrás. Ela tá dirigindo bem. Eu tô me segurando aqui no banco. Ela tá dirigindo bem. Ela só matou três velhinhas, dois cachorros e cinco gatos por enquanto. Se você conseguir arrancar, já tá tudo. Estamos satisfeitos por hoje. Vamos poder ir pra casa. Coloca na primeira marcha. Não vai fazer nada, né? Se for garantir. Não. Tira o pé de mão. Tem que puxar um pouquinho pra cima, daí desce. Agora você vai soltando a embreagem e deixa bem encostadinho no acelerador. Encostadinho, tipo, só encostar no acelerador. Só encostadinho. Não precisa apertar nada. Devagar. Isso é devagar? Ah, meu Deus. Vai soltando a embreagem. Solta, solta. Vai. Eu acho que isso foi uma nota zero. Que foi isso? O que que eu fiz? Você acelerou demais. André! É. É pra ir só deixar encostado o pé. Você pisou. Lá no fundo. É. Eu não sei qual que é a medida disso. Então. Você não aperta no acelerador. Bom, tá reprovado. A nossa sala de direção Bocó acaba aqui por hoje. Voltaremos numa outra edição sem sobrevivermos. O André tá com a nota mais baixa. É uma zero pra Carol hoje. Tá, o que que eu faço agora? Digam tchau. 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 Até a próxima. Esse bebê não dirige. Não dirige de qualquer jeito. Sem bebê mesmo.